Fala aí galera, vou mostrar aqui agora como confeccionar aqui a muralha pra gente fazer o planejamento aqui da infraestrutura Então vou pegar uma broca aqui Pessoal, vocês viram aqui que eu fiz três desgastes Esse desgaste aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer minha muralha agora, isso aqui vai servir como uma referência Pra mim voltar a muralha, ela sempre ficar na mesma posição Ela não distorcer nem nada Pessoal, então aqui, peguei aqui um pouco de silicone Vou aqui agora Vou colocar aqui uma quantidade boa Pra poder manipular Hoje aí no mercado a gente tem várias marcas também Então vocês usam aí o que Tiver aí mais fácil pra vocês Vou misturar bem aqui pra misturar com o catalisador Então aqui agora, vou fazer aqui a muralha na vestibular Vou pôr aqui O que eu vou fazer pegando um pouquinho a oclusal dos dentes Lembrando pessoal, que eu vou trocar aqui esses dentes posteriores depois Já tá até aqui comigo aqui já, a placa do 34 Então vou trocar ela aqui Pra poder Então pessoal, agora eu vou esperar tomar a presa e vou mostrar pra vocês aí Pessoal, então aqui ó Tá aqui ó, a minha cópia Então agora o que eu vou fazer aqui Lembra que eu marquei aqui ó Essas regiões Que era onde estavam os parafusos Então eu vou agora aqui Tirar os dentes Olha só Eu vou ter aqui O acesso Vou desparafusar aqui a minha peça Tirei os dois aqui Os dois pré-molares Ó Desparafusei ó Que são quatro mini pilar Ó Agora aqui ó Eu volto ela E vou confeccionar aqui A minha barra Vocês vão ver pessoal ó Aqui Vai ficar com cut lever ó Bem grande aqui Depois a gente vai medir ela aqui pra ver É O tamanho que tá Ficando aqui ó Beleza pessoal? Então é isso aí Parte da muralha E aí agora eu vou Vou dar um acabamento nela aqui Vou cortar alguns pontos aqui E aí eu vou filmar aqui pra vocês É Depois agora a confecção Passo a passo da barra É Da barra pra função Pega a mão Começamos É É É